Nós é vindo aos esforços reconhecidos através do mestre Tic, sou eu que eu participando do trabalho do mestre Sucuri, e agora está vindo treinar comigo o mestre Tic, que tem desenvolvido trabalho na praia com o Bancucano e Camburi, com o mestre Tubarão, Caboeiro e Matraculô. Nós temos um trabalho, um grupo até lá, e nós temos apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, e agora estamos encaixando o mestre Sucuri, que é o mestre Jibóia, perdão, é confundido. Nós confundimos, mas agora o mestre Jibóia está comigo nesse trabalho aí para que possamos gober e gostar a capoeira, para quem gostaria de aprender. Tem o apoio do mestre Tic e com o Jibóia aqui, tem todo o apoio. E é capoeira? Salve capoeira. Eu estou passando a corda para ele, que é a corda do mestre, a corda branca enfim, e um certificado para ele, e é uma pessoa que fez por merecer e está sendo reconhecida agora pelo mestre Tic. Certo? Certo. Bate palma aí. Bate palma aí, para pegar a corda. E na água arrasa há pouco espaço para se esconder. Ele está em desvantagem, mas a viagem não foi em vão. Parabéns. Obrigado ao mestre Tic aqui, a esposa dele. E a gente vai estar sempre juntos somando aí, graças a Deus, mais uma vitória que eu consegui aí, tá? E quero agradecer a Deus pela vida desse mestrão aqui que me reconheceu. Que a gente, nós dois, vamos formar do mestre Veneno. Que Deus o tenha, graças a Deus. Mas nós estamos aí. Estou aqui para agradecer a todos, e agradecer principalmente ele em especial, que abriu a porta da sua casa para mim. Tá? Valeu meu, muito obrigado. Mestre de Boia está sempre aí com vocês. Vai ter todo o apoio do mestre Tic, tá? Valeu. O mesmo trabalho.